Eu quero todo mundo renovando essa porra desse Prime, hein? Cês encheram o saco pra eu voltar pra essa merda aqui, essas mulheres se lambendo? E não quero ver ninguém Prime de Casimito aqui não, é Prime aqui do canal. Meu Prime é do DK, Prime do DK é o caralho, vira dois Prime, que agora é três reais essa merda. Não vem com essa de meu Prime é do DK não, não vai tomar bloco. Já vou fechar a live aqui só pra... só pra quem é Prime. Vê a mansão, vamo ver a mansão do Thiago Negro, Thiago Negro. Nova mansão do Primo Rico de 15 milhões. Ninguém precisa de uma mansão de 15 milhões, Thiago Negro. Vamo lá, vamo lá, hein? Mansão do Thiago Negro. O Baú tá sendo humilhado ao vivo pela branquitude, pois é, vamo lá. Primos e primas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sabe o que que eu vi? Isso é papo de bastidor, isso é papo de bastidor que eu ouvi. Que a gente tem um grupo aqui que tem... essa galera é um... é um grupo só de milionário. Streamer, youtuber, milionário. Eu tô nesse grupo. Eu entrei nesse grupo há pouco tempo. E o Primo Rico falou e ele... A intenção dele é comprar o Kazé. Ele tá tão rico que ele quer comprar o Kazé pra botar pra streamar dentro de uma casa. Dentro de um quarto lá na casa dele. Pra ficar streamando só pra ele. Ele tá tão rico. Doido, né? É, porque esses caras que são ricos, eles têm uma parada... Não sei se vocês já ouviram falar no Leste Europeu. Tipo assim, aqueles caras que pagam pra torturar pessoas. Já viram essas porra? Os caras vão num lugar, pagam pra torturar pessoas. É, tipo aquele filme Hostel, caralho. No Leste Europeu tem muito essa porra. Tipo assim, essa galera do Leste Europeu e muitas pessoas aqui do Brasil também. Esses caras que tão ficando milionários. Eles têm esse fetiche de sequestrar streamers e botar o cara pra streamar só pra eles. É uma parada estranhíssima. Por isso que a gente tá vendo um monte de streamers sumindo. O cara pega os streamers, sequestra, né? Sequestra. E quando o cara acorda, ele... Tipo assim, geralmente é numa festa. Porra, festa desses caras aí. Serol, Nobru, essas festas que tem. Da Laude, o caralho. O cara toma uma parada, né? Geralmente chega uma streamer. Eles sempre têm uma streamer bonitinha que vai chegar ali pra você. É, porra, toma aqui, vamos beber, caralho. O maluco pensa, não, eu sou streamer, tô me dando bem, o caralho. Aí quando o cara acorda, o cara toma aquela porra. O cara, o caralho, começa a se sentir mal. Aí o cara, pum, dorme. Quando o cara acorda, o cara acorda num quarto. Cheio de porra de LED, caralho, luzes. PC, com um PC, com as paradas gamer. O cara acorda num quarto, com um computador, pra ele streamar. E é um quarto totalmente fechado, que ele não dá pra sair. Aí conforme ele vai streamando, que vai mostrando pra ele as dicas, né? Que ele pode sair, porque ele fica ali streamando e o cara tá do outro lado. Aí o maluco fica pedindo, faz react. No chat, o cara fica só um cara no chat. Faz react. Mansão do Primo Rico. Gols da rodada. Master Chief. Caralho, é foda. Essa porta tá virando pro Brasil. E eu tô desconfiado que esse papo dele, que ele querer pegar o Kazé pra botar nessa mansão dele aí é verdade. Que viagem é essa, véi? O canal, e esse vídeo vai ser diferente, porque esse vídeo vai ser uma mistura de blogueirices com finanças. Porque eu vou mostrar pra vocês aonde eu e a K moramos. Essa é a mulher do Primo Rico? Essa mulher tem cara de dominadora, hein? Essa mulher tem cara de que manda nele. Dá de jogo que a gente não mostra. Vamos ver. Só não vai abrir o armário. Só não vai abrir o armário? É. Será? Vai abrir? Não, não, não. Não vai abrir. Abre ou não? Olha os carros ali. Abriu o dela. Kaique é o capelinha, né? Kaique é o capelinha do Thiago Negro, né? Tá bom, então. Seu bem-vindos à nossa casa. Vamos lá. Caralho. Então, ó, só antes de a gente mostrar a casa inteira. Então, vamos lá. Vamos começar. A gente mora em Alphaville hoje, né? A gente mora num tamboré, na verdade. Cada um. Esse Alphaville é um lugar que só tem rico em São Paulo? A suíte Carol mora lá. Mas aí dentro tem o quê? É só um condomínio? Já eles moram em Alphaville? Todo mundo mora em Alphaville, de cara rico, né? É um bairro normal? Só tem maçom nessa porra? Festa regada a drogas? Pois é, eu vou pro Negão de Lima. E eu vou morar lá no Muquifo, de Guadalupe. Bom, quem foi arquiteto da nossa casa foi a Érica. Érica Queiroz. Érica Maria, uma pessoa muito incrível. E quem construiu tudo foi o César Potenza, da DNA Construtora. Certo? Isso, exato. Aqui nós temos... Pagou nada, né? Pagou com stories, igual a Jujotadinha. Caralho, pagou com stories, mano. A casa inteira tem sensor em todo canto. É tudo pra Intelbras. Então, putz, ele detecta movimento, ele consegue identificar... Caralho, dá pra rolar um filme de terror pica nessa casa aí, né, cara? Tipo assim, o maluco que vai atrás do Primo Rico. Né? Um fã. Um Psycho Sub. Que vai atrás do Primo Rico. Dá pra rolar um filme pica, né? Intelbras é muito ruim. Intelbras é foda mesmo. A galera pensa que é Intel... Não, a gente parou tudo da Intel, não. É Intelbras, é outra coisa. O legal é que, por exemplo, se passa um animal, ele não detecta... Na verdade, ele detecta, mas ele entende que é um animal. Então, se passar uma pessoa, ele vai avisar a gente. Então, se você for de quatro patas, ele não detecta. Ele vai achar que é um animal. Já tá dando as dicas erradas, já, esse Primo Rico. É tudo conectado. É tudo bem aberto, assim. A sala e a área externa é tudo conectado. Na nossa casa, tudo... Você tem como que é o nome disso, Moro? Os botõezinhos da luz aqui. É tudo... A casa, ela é toda inteligente. É toda automatizada. Então, daqui a pouco a gente mostra pra... Caralho, Molo, que eu não consigo... Eu ia virar uma criança nessa casa aí. Eu ia virar uma criança nessa casa. Eu ia gravar filme nessa casa. Eu ia fazer a série do invasor nessa casa. Caralho. Pra vocês, mas enfim... Eu não tenho maturidade pra isso, não. Welcome. Então, se eu clico em welcome... Welcome. Pô, aqui são armários, né? Como eu disse, não é pra abrir o armário. Tô gostando. Só um armário. Não precisa mostrar o que tem dentro. Mas, assim, aqui a gente tem armário, aqui tem armário, tudo isso, né? Vai que aparece um streamer ali, streamando, né? Vamos mostrar a adega, porque afinal de contas, curtimos o vinhozinho. A adega, veja só. Ela também é toda automatizada, né? Então, a gente colocou aqui a fechadura da Intelbras, né? Ó, pra abrir a adega. Essa adega é uma adega da... Pô, também é chato essa merda, né, cara? Caralho. Não pode abrir a porra da porta e... E entrar ali? Tem que ter senha? Então, é uma adega muito grande. É uma adega hoje pra gente... Pô, esses caras que vêm de vinho, que bebem vinho, são chatos pra caralho, né? Igual o Lorde Vinheteiro. O cara vai lá, pega o vinhozinho, acorda de manhã cedo, bota o dedo ali. Pega um vinho. Bebe um tiquinho assim de vinho, só. Uma baitolice do caralho, né? É, safra de 1800. Comprou lá com o Gianluca. Lá na cidade de Bordeaux. Eu tenho vinho aqui com o nosso nome, essas coisas e tal, muito legal. Mas... É tudo dele na casa, né? Todas as paradas que são dele, é dele, né? Tipo, os vinhos, tudo com a marca Thiago Negro. Essa é a adega que a gente tem aqui, da Joshua, muito bacana. Essa mesa que a cá traz... Alto pra caralho ele. É, se ele não tivesse esse tamanho aí, 1,90m, ele nunca ia ser milionário desse jeito. Tu já viu um cara de 1,60m, milionário? É, o Nando Moura é milionário e tem 1,50m. É porque na internet, você pode fingir que você é grande. Que ninguém tá te vendo, entendeu? Aliás, na internet você pode fingir qualquer coisa. Você pode ser um merda, que nunca pegou ninguém a vida inteira. E na internet você pode ser um cara que ensina as pessoas a pegar mulher. Ninguém sabe quem é você. Você pode ser um cara que não joga nenhum videogame, e chega aqui e paga de gamer. Legal que a gente senta aqui... Antes era feio pra caralho, ó. Se a casa fosse minha, ia ser assim. Por quê? Cara, quando você é pobre, filho, não dá pra tirar a pobreza de dentro de você, né? Se você é pobre, você é pobre, filho. A minha casa ia ser assim, no máximo. Ia ser pior que essa porra. Geralmente abre o vinho aqui e depois a gente vai pra sala, né? Aí, como é que ficou? Experimentam vinho, etc. Ou quando vem alguns amigos. Geralmente a gente começa aqui. Aí, a gente fez o Home, né? Onde a gente geralmente fica assistindo, assistindo séries, assistindo filme, né, amor? E aí, olha que interessante. Aqui, ó. Tem o nome dele, ó. Ele aperta o botão e aparece a foto dele ali na... Quer ver? Ele fecha. Então fecha tudo e, putz, ele quase que lacra, né? Porra, amanhã fecha, ô Primo Rico. Amanhã fecha. Quando fechar essa merda aí, já acabou o filme. É um blackout. Não foge, porra. Uma merda isso aí. Uma cortina aqui. Pô, antes já era maneiro. Aqui também, olha que legal. Isso. Isso aqui foi uma sacada que eu tive. Agora ficou melhor, né? Olha que legal. A gente tem uma automação da High End. Aí, você vem aqui, ó. Vai acender a luzinha ali. Cara, isso aí eu acho uma merda. Fica controlando porra no celular, meu caralho, porra. Odei essa merda. E essa luzinha que a gente pôs é uma luzinha que dá pra gente ficar aqui mesmo com ela. Não atrapalha o olho, sabe? TVzinha é maneira. Tudo isso daqui. Pô, tem que ficar com o celular na mão pra acender a luz? Que porra é essa, cara? Mas esse armário aqui já não tem coisas minhas dentro. Então eu vou mostrar. A gente tem coisa de videogame. Ó, Super Nintendinho. O Super Nintendo antigo. Nintendo Switch. Tem um monte de coisa legal. Olha aí. A K, ela fica escondendo as minhas coisas. Caralho, nunca jogou ele, né? Ele nunca jogou essa porra. A última vez que ele jogou foi o Super Nintendo de verdade. Tem aqui a minha fita do Zelda lacrada, meu. Pô, isso daqui é a... Ah, ele tá lacrado ainda o Zelda. Tem o nosso Play. Essa pedra aqui que a gente colocou, ela é uma... Play com disco. Ele comprou no meu link, sabia? Ele mandou lá. Pô, galera, onde é que eu compro o playzinho que eu mandei pra ele o link? Eu falei, pega lá no link do canal. Ele pegou. Ele falou assim, ó, ia comprar na Pobretude História, ó, porra, Primo Rico. Caralho, Pobretude História. Caralho, tua branquitude pura, filho. Pô, ia comprar na Pobretude História, porra. Tô doido? Tem uma poltrona super famosa e tal. E a poltrona mole. Que é essa daqui. A gente tem duas dessas na casa, né? Senta aí, amorzinho, pra pessoa ver, ó. Essa poltrona é muito gostosa. Então a gente, basicamente, fica aí. Quase todo dia de manhã, eu pego, sento aqui. Aí aqui do lado, ó, tem alguns livros, algumas revistas. E tem a Bíblia. Então, geralmente, eu leio a Bíblia aqui de manhã. Você tava dando uma olhada em Gênesis hoje, por exemplo. Ah, porra, para com essa merda. Eu morri. Até parece que tu leia a Bíblia. Você é pro Nando Moura no condenar ele ao inferno. Você é pro Nando Moura no condenar ele ao inferno. A geladeira. Eu não sei, uma surpresa pra mim também. Eu não sei. Faz dois meses que a gente não abre geladeira. Olha, coisa saudável. Um melãozinho, ó, vamos ver, vamos ver. Melãozinha. Suco del Valle. Geladeira de pobre, né? Tem frutinhas. Ah, olha como eles fizeram. Eles colocam a marcação dele. Tem mousse, shake. Eles colocam, tá vendo? Tem as pessoas... É o Kaique. Abre ou não, Kaique? É o capelinha dele que faz essa porra aí. É pro shake, tem os peixes. Abre ou não, pera aí? E quem forneceu todas as coisas da Eletromec foi o pessoal da Larmonie. Que é a nossa geladeira, o micro-ondas. Muito obrigado, turma. A nossa coifa aqui. Caralho, não pagou nada. Pagou tudo em stories, cara. Ah, pia. Meu, ficou bem legal. Meu, pia grande assim é legal, hein? Porque a gente sempre tem umas pias pequenininhas. Isso daqui muda tudo. Por que é que eu não usei muito? Ele sabe o que é pia. Nem lava a louça, filha da puta. Você vai fazer um ovo, me respeita. Você não tá surpreendendo. O negócio... Cara, luz é uma parada que a K, ela sempre... Ela gosta muito desse negócio de luz. Então, aqui você não consegue ver as luzes, mas... Essas luzes de LED dão uma vida do caralho, né, cara? Né? Porra, olha o Marco. Na moral, com 15 milhões, ele comprava uma casa muito mais top em Miami. Porra, o cara não quer morar em Miami, cara. Então, acho que se ele não quisesse morar em Miami, ele já não tava em Miami. Porra, manda um e-mail lá pra ele, ô... Manda um e-mail pra ele lá, porra, avisa ele. Às vezes ele não sabe, né? Vai por mais coisa, não vai? Não. Não? Minimalismo. Minimalismo? É. Tá bom. Eu adorei aquilo aí. Vou pegar aquilo ali em cima. O quê? Isso aqui? Ó, o Kaique. Kaique tem mó inveja dele. Kaique é foda. Esse Kaique aí, um dia, eu acredito que ainda vai tramar alguma coisa contra o Primo Rico. São anos de humilhação. São anos de humilhação. Ele vai mostrar o quarto do Kaique. O quarto do Kaique é lá, é do caseiro, lá atrás da piscina. Onde tem a bomba da piscina. É lá que o Kaique dorme. É lá que o Kaique dorme. Kaique vai vazar os nudes dele. É. Kaique vai tramar com o Raia dos Santos. É, filha. A gente faz bastante churrasco, tá? A gente fazia mais antes da dieta, mas a gente gosta muito de churrasco. Tipo, quase todo final de semana de fazer churrasco. E aí, tá fazendo churrasco aqui, às vezes quer esquentar alguma coisa aqui. É na hora, não precisa ir até a cozinha também. E aqui a gente tem as nossas... Ladeirinhas. Cervejeiras. Que a gente não tá muito podendo tomar agora, mas olha que bacana, Kaique. Esse daqui é bonito, hein? Até mele. Essa branquinha aqui era muito boa, hein, Kaique? Ah, essa aqui é muito boa, hein, Kaique? Ai, que toma, quer um porca, quer um porca, quer um porca, aí, que eu caíque vai pegar. Tira a mão, Kaique. Se não é pro teu bico, não. Aqui, amor, como é que tá bom? Ai, bebe... Hum, tá maravilhoso, hein, Kaique. Quer um porquê? Quer um porquê, Kaique? Quer um porquê? Que eu caíque vai pegar. Sai fora, Kaique. Se não é pro teu bico, não, Kaique. Que porra. Caralho, coitado, Kaique. Kaique come o pão que o diabo amassou, mano. Na mão do primo rico. Quem sabe? Quem sabe é a rainha dos santos. A rainha dos santos que sabe. Tu quer? Aí, o Kaique, ele fala assim, aí, Kaique, pra essa cervejinha aqui, de cervejinha artesanal aqui, tu quer, Kaique? É, porque eu não sei se eu falar que eu quero ou você vai falar pra eu comprar. Não. Mas tu quer ou não quer? Não, eu... Pô, eu não sei, porque toda vez que eu falo que quero, você vai falar pra eu comprar. Não, mas dessa vez pode ser diferente, né? Você vai querer, cara. Não quero. Então, compra. É assim que ele vai, mano. Caralho, todo dia é uma humilhação diferente. É. E quando dá, ele desconta o dobro do salário dele. Quando aparece... Outra vez o Rainha dos santos falou que ele criou, fez um escarcel, porque apareceu a... Porque essa porra toda aí, ele sabe. Se alguém mexeu, que tem tudo senha. Né? Aí, uma vez o... Ele percebeu que tava aberto, né? A parada. Caralho, filho. Caralho. É, ele descontou das ações do Kaique. Ele descontou das ações do Kaique. O Kaique tem uns investimentosinho lá. É Itaúsa. É o caralho. Que o Primo Rico, que sobra, assim, ele... Ele dá pro Kaique. Descontou em Bitcoin, em cripto. Caralho, coitado do Kaique, cara. Kaique é o sósia do Monarque. Eu nunca vi o Kaique. Ele não deixa aparecer, não. O Kaique, quando aparece, aparece com aquela cara toda... Quando eu for mostrar a minha casa, cara... Vou ficar com vergonha de mostrar a minha casa. Churrasco rolando. E a gente sentadão aqui. Só. Quantos anos tem, Tiago Negro? Fazendo resenha. E aí, a gente vem pra esse... O cachorro da Faier. O Faf. E aí, parece que ele tá com uma luvinha. Ei, que isso, meu filho? Será que era a Faier que eles sequestraram? Que tá dentro do armário? Streamando? Porque pra esse vídeo ficar pronto... Olha só. Olha só. Pra esse vídeo ficar pronto, ele deve ter sido gravado há uns 30 dias atrás. Exatamente quando a Faier sumiu e apareceu falando que fez uma lipo. Tá vendo? Foi levado pelo Tiago. O Tiago Negro deve ter pedido pelo menos um rim. De onde vocês acham que vem 15 milhões? 15 rins. De streamer. A Rayan avisou. Que doideira, cara. Pegamos no flagra, Tiago Negro. Você vai, ela gira sozinha. Ela gira. Essas cadeiras são da onde, amor? Da UTS. UTS. São da UTS. Que forneceu todas essas cadeiras pra gente. Muito obrigado, UTS. Muito bonita. Essa porra aí, o Kaique tá com tudo escrito, né? Tu acha que a mulher sabe de onde foi a cadeira, porra? Essas cadeiras. Essa mesa é da Silvana Cistílio. Muito linda também. Olha o pé dela. Dá pra mostrar o pé dela? Olha que bonita o pé dela. Não o nosso pé, caramba. O pé da mesa. O pé da mesa. O pé da mesa dele. Olha, é muito legal. Esse Kaique é muito estranho, mano. Falou do pé. Ele foi filmar o pé da mulher. Bem bonita. Mesa grande. Aqui, nosso espacinho. Peca do pé. A gente senta aqui e assiste um negocinho. Eu tava assistindo Attack on Titan, às vezes, aliás. E, cara, o som é muito bom. Entendeu tudo, Kaique? Sabe quem é que tava vendo isso aí, né? Attack on Titan. Quem é que tava vendo essa porra? Ela mesmo. Essa cadeira, quando eu não tô lendo lá dentro, eu geralmente leio aqui. Essa molha, que é muito gostosa também. Essa é a melhor cadeira que existe, sério. Uma poltrona muito, muito legal. Cara, só essa cadeira aí, enfim, vale mais que o meu carro. Como eu tô? Eu tô mal, Lorde Buchada. Primeiro que você entra aqui, você não renovou o Prime. Aí eu tô aqui vendo a mansão do cara de 15 milhões. Que não pagou por nada, recebeu tudo. A cadeira do filho da puta é mais cara do que o meu carro. E ele ainda tem a faia escondida na casa dele. Como é que você acha que eu tô? Eu tô frustradíssimo. Então a gente gravou vários podcasts já aqui, tá? Mas a gente montou essa mesa, na verdade, para usarem podcasts. Aliás, essa mesa é a mesa que a gente usava no nosso estúdio antigo, lembra, Kaique? A gente gravava aqui. Aí tem essa pedra muito legal. Essa pedra também tem uma grã. Muito bacana essa pedra. Muito bonita, ó. Faltou só a gente para a TV aqui, né, mano? Só para a TV aqui. Pô, deve ser foda tu ser o Kaique, assim, porque você tem uma vida tranquila, porque você usufrui disso tudo, mas nada é teu. Nada é teu, cara. Eu entendo que esses caras sintam ódio do patrão, queiram esquartejar o patrão. Outro dia pegaram o Kaique curtindo no tweet daqueles Jones Manoel. Abre ou não, Kaique? Eu acho estranho essa porra. Ia dar um filme maneiro aí, tipo assim, o Kaique se revoltando com o Primo Rico, né? E o Primo Rico tentando acionar todos os sistemas de segurança da casa. E a porra não funciona, tá ligado? Porque o Kaique hackeou tudo. Aí ele fugindo, né? Se esconde no quarto do medo, né? Opa! O rato, filho, pulou de cima da caixa que estava em cima da cama para o chão. E eu... Caralho! Porra, maluco! Porra, não vou falar não, cara. O rato arranhou a minha placa de 100 mil inscritos, cara. O rato arranhou a minha placa de 100 mil inscritos. A rata alada. Porra, eu fiquei o dia inteiro limpando tudo aqui por causa daquele rato, filha da puta. Essa casa aí não tem nem como ter rato. Tem não, filho. Puts, internet em todos os cantos da casa. Tem vários, não são... São moldes, roteadores, né? Roteadores. Tem vários... Olha ali em cima, tem o roteador da Intelbras em todo canto. Então, assim, é roteador da Intelbras para todo lado. Então, todo lugar a internet pega bem aqui. Então, a gente pode fazer uma live, começar no quarto e ir até a academia e estar funcionando bem. A gente fez uma academia também, poxa, com uma certa segurança, como está aqui fora. Então, para entrar na academia, digital. Digital. Caralho, acho que se eu... Se eu estivesse na situação do Primo Rico, cara, eu acho que eu ia ficar zoando o Patrick. Deixa eu ver se é mais forte do que eu, entendeu? Eu ia falar assim, eu tenho que botar digital aqui o Patrick não poder entrar. O Patrick não usar minhas paradas. Eu acho que eu ia ficar fazendo isso de sacanagem. Provavelmente eu ia tomar um... É Kaique, Kaique. Provavelmente eu ia tomar um processo. Mas, porra, ia ficar muito mais engraçado, né? Imagina o maluco ser acusado de bullying contra o Patrick, cara. O Patrick não, o Kaique. First floor. Mano, você tem que me respeitar, Kaique. Se liga. Ih, caralho, vamos ver. Olha, assim, igual ele dá nele. Igual ele dá no Kaique, ó. Porra, chute de merda. A K que é da bicuda. Vamos ver os quartos. E, caralho, Lula? Que porra é essa, Primo Rico? É o Lula aquele cara ali, né? Lula, o Boris Kazoi, o Darth Vader, o Mike Patton e lá no canto é o Emmett Brown. E aí temos o nosso quarto, olha só. Então, antes de entrar no quarto em si, tem o closet da K, da Florencia. Olha que legal. E tudo tem umas luzinhas bonitinhas e tal. Aí tem esses acrílicos, ó, que também foram feitos pela mesma empresa que fez aquela mesa de vidro. Cara, dá um bico nessa merda aí, cara. Porra escrota. Que é a Gabi. Aqui tem duas pias. Tem uns negócios, cara. Quando você tá com isso na vida, parece que não faz sentido, né? Tipo, ter duas pias. Como assim duas pias? Mas no tempo vai fazendo sentido ter duas pias. Então a gente tem armários pra gente, né? Cada um tem o seu lado, tem o seu espelho. É, porque tem que ter duas pias porque tem sempre um que é mais bagunceiro que o outro, né? É, no caso é você, né, amorzinho? No caso não sou eu. Banheiro maneiro, ó. E aí tem dois chuveiros. Tem um chuveiro lá, um chuveiro aqui. Tem um pra cada um. E shampoo do CR7 de caspa, é sério? Head and shoulders? Aí aqui é o nosso quarto, tá? Então, temos a nossa cama. Bom, pessoal, a gente, quando a gente morou junto pela primeira vez, a gente morou num apartamentozinho de 30 e... 37 metros alugado. Poxa, com muita correria e tudo mais. Aí, passados alguns anos, a gente mudou pra um apartamento um pouquinho maior, de 70 metros? 80 metros. De 80 metros. Mudou pra um apartamento de 80 metros, né? Um aluguel, né? Porque a gente pagava 3 mil reais de aluguel lá, mais condomínio. E a gente sempre foi daquela linha de que fazia sentido a gente alugar, né? E, de fato, eu acho que financeiramente é o que faz sentido, né, alugar. Mas quando aparece uma boa oportunidade, é tudo uma questão de preço. E, no nosso caso, apareceu uma boa oportunidade na casa, né? A gente comprou essa casa. A gente pagou mais ou menos 4,2, né, amor? Mais ou menos 4,2 que a gente pagou na casa. A gente fez alguns outros investimentos na casa pra deixar ela mais moderna, né? Investimos em mais móveis. Estrutura, iluminação, reforma, um monte de coisa. E hoje a casa, ela vale mais. E gostaria que isso aqui servisse não de inveja pra nenhum de vocês ou nada disso, mas sim... Não, eu tô com inveja, cara. Tô quase adicionando o Kaique aqui no meu Insta pra gente trocar uma ideia. Como inspiração, né, pra algo que pode ser possível. Sei que muitos... Porra, inspiração. ...em um sonho, né, da casa própria, tipo de coisa. E eu desejo... Caralho, o sonho da casa própria que o cara tem é um apêzinho, filha. De dois quartos. Porra. Cara, na verdade, né, amor? Desejamos que vocês consigam, de fato, atingir esse sonho em algum momento. E que isso aqui inspire vocês de alguma forma. Vem a mansão do Kai e Tumaya. E que agradeço, obviamente, primeiro a vocês que me acompanham aqui e nos acompanham há tanto tempo. Faz quase 6 anos que a gente começou essa jornada no canal. A gente começou com o blog, enfim, começou pequenininho. A gente foi crescendo, atingiu algum relativo sucesso no mercado. Agradeço também a todos os parceiros que ajudaram a gente na casa. Especialmente a Erika e o César, né, que participaram de toda a construção com a gente. Todo o projeto junto. E todos os outros parceiros que a gente mencionou no vídeo. A gente vai deixar o link, né, descrição, tudo isso de todos os parceiros na descrição desse vídeo. Caso você queira se inspirar, conhecê-los melhor. E acho que é isso, né, amor? É isso mesmo. E esse foi o tour da nossa casa. Filipe Prime, porra!